Segundo Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, se porventura alguém achou, digam amém. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Diga, Davi se cansou. Davi se cansou. E Esbibenob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha trezentos ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Seruia, o socorreu. Diga comigo, Abisai, socorreu Davi. Diga comigo ainda, Abisai não socorre, Davi morre. Dezessete. Porém, Abisai, filho de Seruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então, os homens de Davi lhes juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel, e você diz amém. Deixe a sua Bíblia aberta, deixa a sua Bíblia aberta, e olhai para mim por um instante. Querido irmão, querida irmã, servos e servas do Senhor, toda atenção agora é pouca. Prometo-vos que não vou causar enfado, prometo-vos que serei breve, prometo-vos que vou tentar respeitar o bendito conográfico, o aparelho, o relógio para ficar mais popular entre nós. Amados, eu quero magnificar a Deus, por esta passagem bíblica. Eu quero bendizer o nome do Senhor, por esta poção escriturística, que agora acabamos de ler. Sim, como eu estava dizendo, esta passagem que nós acabamos de ler, esta poção escriturística, eu magnifico a Deus por ela estar escrito, escuta isso aqui. Porque ninguém, queridos, ninguém iria acreditar em Abílio Santana, se porventura ele não tivesse lido esta passagem de hoje. Ninguém acreditaria nisso aqui, que nós lemos agora, se porventura ele não tivesse deitado em letras, na magna carta a saber Bíblia Sagrada. Ninguém iria acreditar. Sabe aquelas mensagens, segundo o historiador? Existem muitos historiadores que, eles pesquisaram, e eles acabaram escrevendo para a gente, para que a gente tivesse noção do sucedido em Israel, na época de Jesus. Por exemplo, Flávio Joséfo, tem um monte de coisa que não está na Bíblia, e no entanto aconteceu. E o historiador conta-nos para a gente, por exemplo, o nome daqueles dois ladrões que foram ladeados de Cristo, o diagonal direito e o diagonal esquerda, aqueles dois ladrões tinham nomes. Se a gente sabe que um era Dimas, segundo o historiador. Um exemplo, se eu conto para os irmãos, segundo o historiador. Davi saiu à guerra com seus soldados, e segundo o historiador, quer dizer, não está na Bíblia, é segundo a história. Davi cansou-se. Amados, é a única vez na Bíblia que a gente... Davi cansou-se. E Davi cansou na peleja. E um gigante, cujo nome era Esbibenob, segundo o historiador, o nome do gigante era Esbibenob. Aproveitou que Davi estava cansado e foi lá para matar Davi. Sabe o que você dizia? É ruim, hein, diz Esbibenob, tentar matar Davi. Seu historiador, isso é heresia, não acredito nisso. Davi? Alguém, um gigante lá, querer matar Davi? É, conversa. Ah, sim, e segundo o historiador, um tal de Abizai, um desconhecido Abizai, apareceu e socorreu Davi. Sabe o que você ia dizer? Esse homem está maluco. Se ele dissesse que um tal de Abizai precisou de Davi, tudo bem. Mas Davi precisando de socorro? O que é isso? Esse cara está doido. Amados, qualquer crente me diria isso. Por conhecer a história de Davi. Por saber que Davi era tido como o xodó de Deus. Senhores, Davi era tido como o grande espadachim da Israel. Senhores, Davi era chamado de Alam Pabá, da nação israelita. Senhores, visitas Israel, aliás, não carece nem visitar para saber o que eu vou te dizer. Olha bem para a bandeira de Israel. O símbolo daquela nação é uma estrela. E como é o nome daquela estrela? A estrela de... Olha como esse homem é quisto. Olha como esse homem é respeitado naquela nação. Se alguém quiser morrer aqui no Brasil com muita facilidade, por falar mal de alguém, só tem um lugar. Em todo o território nacional. Em todos os 26 estados que compõem a nossa querida federação, incluindo Brasília, aí da 27. Você querendo morrer por falar mal de um vulto, por falar mal de alguém, só tem um estado, mesmo assim não é em todo o estado. Em um povoadozinho chamado Crapo, lá em Juazeiro do Norte. É o único lugar que você pode morrer por falar mal de alguém. A saber, a terra de Padim, Padicício do Juazeiro. Você chega lá e diz, Padicício é feio, pronto, está morto. Pois então chegue em Israel e fale mal de um desses três homens. Abraão, Moisés ou Davi. Fale. É falar, é cheira num bucho na hora. Eu estou tentando dizer que nenhum israelita acreditaria nessa história aqui, ó, que nós acabamos de ler. Por isso eu disse, bendito seja Deus, porque está escrito. Amados, Davi, ele era um grande estrategista de guerra. Na era Davi, na realidade nós o chamamos de rei. Mas nós sabemos que rei não era coisa nenhuma. Ele era um mini imperador. Porque Davi saiu conquistando terras e mais terras, e passou a botar os filisteus, ó, ó, ó. Para comer na mão dele. Filisteu comia na mão de Davi. Davi gritava, Filisteu abaixava a cabeça. Esse metal de Davi, antes deste sucedido, como diz o historiador, com mero 17 anos de idade, arrancou a cabeça do filho mais velho de Dagon, o deus dos filisteus. Com mero 17 desprezíveis anos. Acabou com o campeão de guerra dos filisteus. A fé dos filisteus estava em Gulias. A confiança dos filisteus estava em Gulias. A força dos filisteus estava em Gulias. E quem era Gulias? Um elemento de 3 metros e um palmo de quebra. Um elemento cujo peso, segundo o historiador, era 450 quilos. Um elemento que portava uma coraça de 90 quilos. Um elemento que portava uma lança de 12 quilos. Um elemento que portava um capacete de 5 quilos e 200 gramas. E esse menino de 17 anos, aparece e arrebenta com tudo, acaba com o sonho dos filisteus. É este Davi aí, ninguém ia acreditar que agora o matador de gigante está sendo acuado por um gigante. Alguém dizia quando ele não tinha nem experiência, ele matou um gigante. É agora que ele já está velho. Experiência conta, nada. Não, você está enganado, Abílio. Vai com esta mensagem para outro lugar. Quem é pesquisador, não acreditaria se não estivesse em Bíblia. O que temos aqui? Um gigante cujo nome é Esbibenobe, humilhando Davi. Amados, Davi está lá no canto, descansando. E não tem ninguém para socorrê-lo. Não tem ninguém para ajudá-lo. Ninguém. Davi cansa na peleja. Após ele cansar, pode observar. Versículo 16. As últimas palavras. Cansou. É isso? As últimas palavras do versículo 16. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra, crente? Qual é a palavra? Cansou. Davi cansou. As últimas palavras. Agora, leia o 17. Hã? Porém? Não. As últimas palavras do 16. Cansou. Concorda? Do 15. Do 15. Então vamos para o 15. Cansou? É isso? Leia o 15. A última palavra. A última palavra do 15. E as primeiras palavras do 16. É aí que eu quero pegar vós outros. Após Davi cansar, não teve mais argumento nenhum. O gigante aparece. Terminou a palavra. Cansou. O gigante aparece. Amados, para se cumprir o que diz aquele adagio. Vou te vencer pelo... Pelo... Os irmãos aqui não gostam de falar. Que tem de mudo aí, irmão. Que é doidinho para ter o privilégio que eu, mas tu, temos. Gasta isso, irmão. Pelo amor de Deus. Gasta esse negócio de falar. Isso é de Deus, amado. As cordas vocais agradecem quando você bota ela para trabalhar. A laringe, faringe agradece. O esôfago agradece. O diafragma também agradece. É sério. Pois, e tu escutai-me, por favor. Parece até que o culto vai terminar assim, não parece? Parece, mas não vai. Está vendo que eu estou preocupado? Queridos, você sabe quem é esse Esbibenobi? Deixa eu tentar te ajudar. Ei, ei. Deixa eu tentar te ajudar. Ó. Quando Davi saiu para matar o gigante. Aquele, quando ele ainda era garoto. Porque aquele já tem mais de 80 anos. Essa peleja aqui foi muito depois. Quando ele ainda era novo. Quantas pedras Davi pegou? Cinco pedras. Também, né? Quantas pedras Davi pegou? Quantas pedras Davi pegou? Cinco. Cinco. Quantas pedras Davi usou para matar o gigante Golias? Uma. Por que será que Davi pegou cinco? Peraí. Nada é fruto do acaso. Eu não quero falar de tipologia. O que as pedras significavam. Eu sei que a Bíblia foi escrita em três linguagens. Alegórica, figurativa e literária. Não quero saber de linguagem alegórica nem figurativa. Literalmente falando. Por que que ele pegou cinco pedras? Se nada é fruto do acaso. Se era só um gigante. Então, uma pedra. Ele só usou uma. Deixa eu tentar te ajudar. Todo Israel sabia da existência de um homem. Que era guerreiro, cujo nome era Golias. Todo Israel sabia na época que este gigante tinha quatro filhos. Qualquer um israelita podia encarar Golias. Agora, duro é matar cinco gigantes. Davi sabia em que parada dura ele estava se metendo. Sabia que os filhos do gigante ia levantar-se para tentar vingar a morte do pai. Davi sabia que ele tinha que matar cinco gigantes. Por isso ele pega cinco pedras. Esta leitura que a gente fez aí, por isso eu lhe pedi para deixar a Bíblia aberta. Você está vendo Espíbenob que era filho de Golias morrendo. E aí mesmo, depois do versículo 18, 19 e 20, você começa a ler e vai ver a queda, inclusive com os nomes dos outros gigantes. Inclusive, o filho de número 3, tinha o nome do pai que também era Golias. Está aí, isso aí não é segundo historiador ou não. Está na Bíblia. Davi pensava que era o dia de matar os cinco gigantes. Amados, quando Golias, o campeão dos filisteus, o filho de Dagom, Dagom é o deus dos filisteus, como Davi era apelidado de o filho de Jeová. Golias era apelidado de o filho de Dagom. Foi Golias cair. Os filhos ficaram numa ira tremenda, numa ira tremenda. Temos que vingar a morte de nosso pai. Temos que matar Esbibenob, que era o mais velho, tirado a campeão. O monstro era um monstro. A lança do bicho era 300 ciclos. Imagina o braço daquele infeliz. Um cabra que pega uma lança. 300 ciclos de cobra. Imagina o peso dessa lança. Agora, o mais incrível é que Davi, já de idade avançada, tinha muita experiência. Foram muitas guerras, mas experiência soma quando temos vigor. Porque vigor sem experiência não vale nada. Eu conheço gente que tem um monte de ideias. Tem ideias, mas bota ideia nisso. Ideia não passa de ideia. Botei ideia no papel, permanece ideia. Ideia pra mim vale com exercício. Davi tinha muita experiência, mas não tinha mais o mesmo vigor. Experiência ele tinha de sobra, mas não tinha vigor. Sabia brigar, mas não tinha como brigar mais. Podem observar que Davi começou a brigar e a Bíblia diz que ele cansou-se. O grande estadista cansou. O grande espadachim de Israel cansou. E ele saiu pra descansar. Ele não ia ficar apongado ali na garupa do animal, descansando ali no meio. Ele não, ele saiu. E em época de guerra não se descansa como se descansa assim na beira da praia. Como se descansa em casa. Deitado no sofá, controle remoto na mão. Não, em época de guerra se descansa camufladamente, camuflado, escondido. Em época de guerra o militante se camufla. Até amarra matos no seu corpo, dependendo do território. E fica lá pra ser confundido com o mato. Se for em eira de deserto, alguns até jogam areia sobre ele e deixam somente as narinas de fora e ficam ali. Descansando pra ser confundido com a terra do deserto. Davi está descansando como um grande estrategista de guerra. Tira o capacete e a coraça. Embanha a espada. Ou seja, colocou a espada na banhinha. Lá está Davi no canto descansando. Quem aparece? Não confunda descansar com preguiça, gente. Nós encontramos na Bíblia 72 vezes Jesus descansando. Você vai me dizer que Jesus era preguiçoso? Não confunde descansar com preguiça. Se descansar fosse preguiça, o próprio Deus não dizia, descansa em paz. Descansa em mim. Só descansa quem está cansado. Preguiça é uma coisa, descansar é outra coisa. E Davi está descansando. Dobre a sua atenção pra entender esse mistério. Davi está descansando. Quem aparece? Se alguém está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem aparece? Repentinamente. Escute isso. Eu sei que tem gente, meu Deus, não estou entendendo nada. Não, eu estou entendendo de história. Estou até gostando que tem coisa que eu não sabia. Mas aonde é que esse buguelo da Bahia vai parar? Aonde é que esse cabra quer chegar conosco? Desse mato aí não vai sair coelho. Se fosse manhinha, eu dizia. Debaixo desse angu não tem carne. Eu não estou vendo. Pois então, escutai-me. Lá está Davi. Cansado. Lá está Davi cansado. Lá no canto. Olha pra mim aqui, amados. Descansando. Parece que vejo. Ó, ó. Ali. Ó, ó, ó. Ei, ei. Davi. Descansando. Até lá. Descansando assim, ó. E querendo ir, mas não tinha vigor. Você sabe o que significa descansar? Você está dizendo. Eu não aguento nem mesmo com meu próprio corpo. Por isso vou descansar. Não aguenta mais nada. Se não aguenta consigo mesmo, vai aguentar com mais alguém. É isso que quer dizer descanso. Lá está Davi. E apareceu com fúria. O filho do gigante. Ele não apareceu pra conversar com Davi. Ele já apareceu pra matar. E a Bíblia diz que ele intentou matar Davi. Ferir Davi. Amados. Foi Davi cansar. Esbibenob aparecer. O nome já está dizendo. Ó o nome. E se é lá o nome de gente? Esbibenob. Isso é nome de demônio. Ó, Esbibenob. Isso é lá o nome de gente? Isso é nome de cão. De coa, capeta, diabo, demônio. Esbibenob. Foi Davi cansar. Dobre a sua atenção, pelo amor de Deus. Esbibenob aparecer. Agora sim, ó. Ei. Que Deus livre e guarde Abílio Santana de cansar. Se é Abílio sem Há, de cansar. Que Deus livre e guarde. Só nós dois entendemos o que é. Que Deus livre e guarde. Que Deus livre e guarde. Pastor Alexandre de cansar na peleja. Que Deus te livre e guarde, Simone, de cansares na peleja. Que Deus te livre, querido, de cansares na peleja. Que Deus te livre, missioneira, de cansares na peleja. Vaso de Deus. Que Deus te guarde de cansares. Porque num dia que você cansar, tu estás dizendo, eu não posso nem comigo mesmo. Se aparecer até um menino, eu não posso. O diabo bota logo pra quebrar. Manda um gigante. Amados, é que nós somos placidamente plácidos em esquecermos, não colocamos o nosso cerebreiro para funcionar. A região chamada subconsciente, armazenamento do passado. Nós temos a memória fraca. Uma porcaria de um computador memoriza mais do que eu e tu. A gente bate em Satanás e a gente esquece. Mas ele não. Davi nem lembrava mais de Golias. Nós temos uma ideia muito errada. Esse negócio de quem vive de passado é museu. Nada disso. Quem vive de passado é pessoas inteligentes. Davi nem lembrava-se mais desse tal de Golias. Nem lembrava. Quem aparece? O filho do Golias. E diz, eu vim pra vingar a morte do meu pai. Quem é teu pai? Olhe pra minha cara e veja quem é meu pai. Tu é filho daquele homem que eu matei. Pois é, vou te matar. Tá cansado. Não precisa nem de espada. Na mão mesmo eu te arrebento. Davi, famoso, matador de leão, de urso. E agora? Vai morrer. Vai morrer. E ninguém podia ajudar Davi. Ainda que Davi gritasse, socorro! Soldados! Socorro! Ninguém ia ouvir. Por que? Estava longe? Não. Estava perto. Você está pensando que uma guerra é todo mundo calmo? É grito. Ah! Turma! Ah! Não! Ah! É gritaria! Atrás de você! Ah! Mata! Guerra é grito. É cavalo rinchando. É barulho. Quem é que ia ouvir Davi? Ah! Ei! Por ótica humana! Por ótica humana! Insoluvelmente insolúvel. Problemas sem solução. Não tinha como. Havia escapatória. Davi esqueceu-se do que tinha feito. A gente tem mania de esquecer-se. Você nem imagina quantos tapas você tem dado em Satanás desde o dia que você aceitou Jesus. Tu nem imagina. Uma coisinha assim que você acha que não foi nada. Hoje eu sou pregador. Peraí pastor, você está se exaltando. Não senhor, eu sou pregador e dos bons. Peraí pastor, isso é exaltação. Eu sou pregador e dos bons. Pronto. Pastor, isso é exaltação. Não senhor! Isso é reconhecimento que Deus tem me dado. Como é que tem uma placa bem grande? Precisa-se de motorista de ônibus. Aí tu entra com a profissional na mão. Você é motorista. Aí você entra. Na hora da entrevista. A profissional, por favor. Pois não. Você é motorista, meu querido? Eu não sei. Jesus é que sabe. Você é maluco? Você é doido? E aí, minha irmã? Você é cantora? Não sei. Quem sabe é Jesus? Você é doida? Você é maluca? Sonho e acabou. Você é pregador, abílio? Sou. E dos bons? Negócio de hipocrisia. É hipocrisia. Você é pastor, meu irmão? Não sei. Quem sabe é Jesus? Quem sabe é Jesus? Você está doido? Eu não é. Sonho, sonho e acabou. Pronto. Negócio de hipocrisia. Né? Você é salvo, meu irmão? Não sei. Quando eu cheguei para o irmão e disse. Irmão, Jesus quer te abençoar. Eu? A mim? Eu digo. Quem sou eu? Eu digo. Tu que é tu. Não sabe quem é perguntar para mim quem é tu, rapaz? Escuta. Tu nem imaginas. Hoje eu sou pregador. Ou pensou que eu perdi o filho da merda? Você nem imagina a grande abração que tu fazes para Deus. Hoje o Brasil em peso me conhece. Quem não conhece o nome, nunca me viu pessoalmente, tem pelo menos um livro, um CD, uma fita cassete. Sei lá, sei lá, e se todos não conhecem, pelo menos 70% dos crentes no Brasil todo e um já ouviu falar. É impossível que depois de um milhão e quinhentas mil cópias de CD vendido, ninguém conheça. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que hoje eu sou pregador. Mas quem é que já ouviu falar numa irmã chamada Elinalda? Pois foi ela que pregou o evangelho para mim. E ela nem imaginava que aquela palavra tão simples fez um grande rebuliço dentro de mim. Quantas almas Elinalda tem ganhado através da isca chamada Bílio? Vai ver, Elinalda esqueceu que pregou para Bílio. Eu quero lhe dizer que muitas das vezes você evangeliza, ou diz uma palavra dentro do avião, dentro do ônibus, ou para alguém, olha, dá um folheto de Jesus te ama, tá querido? É, olha, Jesus tem um plano na sua vida. Ou então, simples e fácil, Deus te abençoa, e através do Deus te abençoa, porque há poder nas suas palavras, Deus resolve abençoar mesmo, tá entendendo? E você não imagina o rebuliço que Deus faz naquela vida. Sério, sério. Aí você se esquece daquilo, mas o diabo que tomou, não se esquece. Muitas das vezes chega alguém aqui, olha, eu quero uma oferta porque preciso ir para não sei para onde, e você resolve dar cinco contas, outro dá dez, sei lá, e o cabra vai pregar não sei aonde, o irmão veio de não sei de onde, precisa voltar, sei lá, e dá uma oferta aí, ajuda. Aí o cabra chega lá, faz uma grande bagaceira, e o diabo toma mil a zero, e você não sabe que foi aquela ofertinha que tu mandou ele para lá, que se viu para que ele batesse no diabo. Você esqueceu, mas o diabo que apanhou o porquê da sua oferta, não se esqueceu. Assim estava Davi, esquecido, nem lembrava mais de Golias. Os anos eram mais de cinco décadas. Uma década a dez anos, não é isso? Faz tempo que a gente não estuda. Uma década, é isso, mais de cinco décadas. Ele lá ia lembrar desse tal de Golias? Lá ia lembrar? Foi Davi cansar, mas fazia tempo que Esbibenobi queria pegar Davi. No dia que Davi cansou, Esbibenobi apareceu e disse agora. No dia que Abílio cansar, aparece um e pega pelo calcanhar e levanta. Que Deus te guarde de você cansar na peleja, querido. Que Deus te cubra debaixo do carmês em sangue de Jesus. Que Deus te guarde. E o desespero de Davi? E o desespero? Parece que vejo o rei Davi desesperadamente desesperado. Quem vai ajudar Davi? Por ótica humana, Jaé, acabou. Ei, acabou. Na hora que o gigante prepara-se para matar Davi, que ele não chegou para querer conversa, chegou para vingar. Quando ele prepara-se para matar Davi, do alto da colina. Colina, como é que eu falo aqui para... Do alto da ladeira, era um vale, um vale, do alto da montanha, pronto. Do alto da montanha, do monte. Quem aparece lá? Abisai. Um dos 37 valentes de Davi. Ele estava na peleja e lembrou-se de dar uma olhada no rei, que estava descansando. Abisai vem correndo, quando olha lá embaixo. Vê o gigante humilhando o seu senhor. Vê o gigante humilhando o grande rei Davi. Davi está indefeso. A espada de Davi está longe. Porque a espada estava na banhinha. Se o gigante bate na cabeça, mata Davi, porque ele estava sem capacete. Se tenta ferir o peitoral, feria, porque estava sem coraça. Amado, não tem como o rei Davi sair. Davi estava cansado, descansando. O gigante vai para matar Davi. Abisai olha lá de cima. E diz-se na sua cabeça, se eu grito, ele mata mais rápido. Se eu desço correndo, está arriscado, não dá tempo, chega lá embaixo. E agora? O gigante prepara e vem correndo para matar Davi. Abisai não pensou duas vezes. Deu um pulo de lá de cima da colina e parou no meio. Davi ficou atrás e o gigante na frente. Abisai partiu para cima e matou o gigante. Pedido seja o Deus que fez os céus e a terra. É mentira de Satanás que este gigante vai te matar. É mentira dos demônios que você não vai triunfar. Deus vai mandar um Abisai nesta tarde para te socorrer. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Senhor! Senhor! Ei! Se Abisai não socorre, Davi morre. Se Abisai não socorre, Davi morre. Abisai foi rápido. Abisai não pensou duas vezes. Não pensou, vou quebrar meus pés e não vai dar certo. Quem espera demais, vê o inesperado. Abisai não pensou duas vezes. Pulou no meio e partiu para cima do gigante. O gigante diz, eu sou grande. Abisai grita, mas tu não é dois, praga. Pá, 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 quem sabe Abisai gritou, vou pegar a cabeça. Ele creu, Abisai embaixo. Caiu prontinho, prontinho. Pois então escutai-me, por favor. Vou voltar lá para o início. Se eu dissesse, foi Davi, ninguém acreditava. Sabe o que alguém ia dizer? Não, você está errado. Abisai precisou de socorro e Davi socorreu. Pela experiência, ninguém diria que Davi... Davi, gente. O que eu quero dizer é que não se julga ninguém pela indumentária. Não se julga ninguém pela aparência. Não se julga ninguém pelo poder aquisitivo. Não se julga ninguém pela força vernácula. Não se julga ninguém até mesmo pelo... Porque ele é missivista, erudita, poligrota. Não se julga... Por aí. Por quê? Você poderia dizer... Não, você está enganado. Mas está na Bíblia. Ah, eu creio. Davi, quem diria? Precisou de ajuda. Rapaz, o gigante ia matar Davi. Quem diria? O que eu estou tentando dizer... É que olhando eu para você... Eu até vejo que está tudo bem. E que se alguém disser que você... Está sendo afrontada por um gigante... Quem te conhece vai dizer... Fulana? É ruim, hein? Não, a irmã fulana... Ah, não, você está enganado. Deve ser ciclana. Por conhecer o seu potencial. Por conhecer a sua experiência. Por conhecer a sua intimidade. Aí diz... É ela. Não, não, não. Está enganado. O gigante afrontando ela? O gigante humilhando ela? O gigante estava tentando humilhar fulano? Não, você está enganado. O gigante tentando humilhar fulano? Não. Não, deve ser ciclano. Ninguém crê. O gigante que intentou matar Davi chamava-se Espibenob. O que tenta me afrontar, eu sei o nome dele. O que te afronta, sabe Deus e você. Pode ser que o gigante está na tua frente dizendo... Eu vou te matar, vou te humilhar. Pode ser que... Não sei. Chama-se dívida, não sei. Enfermidade, sei lá. Ou uma sócia que o marido arranjou para tu, não sei. Eu só sei dizer que queira Satanás ou não, queira os demônios do inferno ou não. Hoje tem queda de gigante. Hoje tem queda de gigante. Hoje tem queda de gigante. Tem sim. Não tem dúvida. Não tem não, não tem não, não tem não, não tem não. Não tem nem dúvida. Me diga se você vai esquecer dessa mensagem. Me diga se tem como esquecer. Não tem não. Ei. Aí a Bizarre partiu. Matou o bichão, ele caiu. Depois que ele caiu, Davi levantou-se. Isso é Davi. Bota o capacete. Colocou a espada do lado. Coraça. Alparca. Amarra o parca. A chapa. Opa. A chapa de ferro protetora da canela. Anela. É. Se prepara e diz. Vamos para a peleja. Ainda tem mais gigante para a gente matar. Aí. A Bizarre disse. Nós vamos. Você não. Você vai para casa. O que é isso? Eu gosto de brigar. Gosta, mas não pode mais brigar. Não. O que é isso? Volta para casa, Davi. A Bizarre. Volta para casa. Para que não se apague. Alam. Padre de Israel. O que será de nós sem você, Davi? Vai para casa. Vai embora, Davi. Davi. Não, não, não. Eu tenho que brigar. Você não tem que brigar mais, Davi. Já brigou demais, Davi. A história que o diga, Davi. Você já guerreou demais, Davi. A história nos ensina, Davi. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. A história nos ensina, Davi. Quantos e quantos tu já mataste? Você não tem que brigar mais, Davi. Já brigaste demais. Olhe para cá, queridos. Olhe para cá. Senão o gigante vai cair e tu não vai ver nada. Olhe para cá. Comigo. Davi, você não tem que brigar mais. Você é a Bizarre dizendo. Não, mas tem gigante, tem guerra, tem guerra, tem gigante. Você não tem que brigar mais. A Bizarre diz a partir de hoje, Davi. A peleja é sua. A guerra é sua. Mas quem vai guerrear somos nós. Você não tem que brigar mais, Davi. Você já brigou muito por esta nação. Não está entendendo, não? Amados, dobre a sua atenção para entender esse mistério. O gigante que está te afrontando e tu sabes melhor que ninguém que há um gigante tentando te acabar, te matar. Você sabe, você sabe. Você sabe, você não é maluco, você sabe. Você sabe que Deus está falando contigo. E tu sabes que se não vier socorro de cima, esse gigante te mata. O gigante é um problema que tu tens. O nome dele sabe Deus. E você, quem é? Você sabe melhor que ninguém o nome do problema que é gigantesco que está na tua frente. Deu para entender agora? Mas observe que Abizai não chegou para conversar. Já chegou e matou. Chegou para resolver. Não chegou hoje, três dias depois matou o gigante. Não chegou hoje, um mês depois matou o gigante. Chegou agora e matou agora. Agora eu estou dizendo que queira Satanás ou não, esse gigante da tua vida vai cair hoje. Eu estou dizendo que é hoje. Deixa eu te ajudar mais um pouquinho, porque eu fico doente. Missionário, eu fico no osso. Eu fico no tutano. De raiva. Quando eu vejo o crente que ele é tipo piolho. Tipo Maria vai com as outras. Vai pela cabeça dos outros. Piolho. Fico doente. A gente diz que Deus está falando com ele. Que a solução é hoje. Ele crê, mas não crê. Está entendendo? Até toma posse. Já viu? Até faz assim. Eu tomo posse. Aí toma. Mas um posse que você está vendo. Que se derem uma tapa, ainda está na mão e podem tomar. É uma fé que não é fé. Não, eu creio, mas... Aí quando é amanhã, alguém liga e aí... Estamos orando para ver se Jesus resolve. Você está doido? Tu não está ouvindo dizer que o negócio vai ser hoje, rapaz?